Aí o mestre Zé Vicente da Paraíba improvisou O que prende demais minha atenção é um touro raivoso no arena Uma pulga do jeito que é pequena dominar a bravura do leão Na picada ele muda a posição para coçar-se depressa, com certeza Não se serve da unha nem da presa, se levanta da cama e fica em pé Tudo isso mostrando o quanto é poderosa e suprema a natureza E Dimas bateja desse A suprema e divina onipotência que criou e governa os hemisférios Com seus grandes arcanos e mistérios desafia dos homens a ciência Busca o sábio com a sua inteligência Descobrir, entender essa grandeza Mas perdido na vala da incerteza Fica cego ante as trevas do abstrato E murmura vencido Estupefato Quanto é grande o poder da natureza E Pedro Bandeira emendou Dos dramáticos fenômenos da natura O que mais surpreendeu de todos os fatos Foi ver nimbos perdidos nos estratos a 18 km de altura Eu não sei como a água se segura numa nuvem Que vive sem firmeza Misturando quentura com frieza O relâmpago na hora que aparece Rasga a tela da nuvem e a água desce Quanto é grande o poder da natureza Aí eu disse O painel das manhãs é transformado Pelos raios sublimes da natura Qual abóbora celeste em formosura Surge o sol, astro rei, puro e encantado O crepúsculo do campo abençoado Com a luz do luar com mais firmeza A lanterna de Deus se mostra acesa E as estrelas são velas radiosas Suas auras de prata são formosas Quanto é grande o poder da natureza